Oi gente, eu estou aqui com esse aqui da BarMade, de novo com meu microfone de bosta Porque meu PC está ali desligado, eu estou morrendo de preguiça de desligar ele E eu não sei se o áudio está ainda funcionando, então vamos jogar aqui com a skin Que o título do vídeo vai ser perguntando se ela não volta a mar Ah, eu vou voltar o óculos, porque esse é o óculos para mim que eu venho com tudo Mas eu não tenho certeza se ela voltou, porque no posto aí da China estava dizendo que ela ia voltar Mas aqui no posto lá do Twitter, que o Twitter voltou, amém, glória a Deus que o Twitter voltou Fica muito mais fácil pegar notícia pelo Twitter Enfim, Twitter, redes sociais e outros afins, não estava divulgado que essa skin ia voltar Então ficou na dúvida, né? Volta, não volta, volta, não volta Então eu vou olhar aqui na log, na próxima partida eu falo se ela voltou ou não Eu estou jogando, tá? Porque eu tenho a skin, vou logo avisar Eu tenho a skin, tá gente? Lá não voltou não, né? Eu acho Eu tenho a skin E o gráfico alto não está ligado Oh, meu Deus Tem que ser esse Hunter, que delícia Ai, que delícia, ó O Hunter que eu não posso fazer nada, né? Não posso me healar contra ele Ah, bora lá Mas enfim, acho que não sei nem comentar, se não comentar muita coisa que eu estou cansado, tá? Acabei de chegar da faculdade Não, acabei não, né? Faz um tempo que eu cheguei mais na minha faculdade, tipo, cheguei aqui 9 e meio, né? Jantei, estava de boa ali Agora eu estou me forçando aqui a gravar porque tem que ter conteúdo da manhã, né? Ah, que bacana Ah, puxa, estava aqui Será que se eu tivesse ido para lá e deixado ela aqui Eu queria dar diferente Será que eu teria carregado mais? Provavelmente não, né? Não sei se alguém tem Tide, mas eu estou indo lá para farmar ela Porque esse Hunter não vai campar, né? Ah, tem 2 PS3 Tá bom, Mephi, se você vai, então vá Beleza? Deixa eu instalar e salvar bem Fala, amor Nós pegaram o portá-boa com o final do Judas, tá ótimo Agora ele entrou na bolinha, acho que ele foi quebrou as portas da Crests Eu acho que esse cara veio de Pritches só por causa da... Ele perdeu a Pritches, também Eu sei que eu acho que eu não deveria dar bebida, né? O certo é eu faz... eu curar a lá normal e fazer tudo mais Vamos perder tempo mais não Vai lá Pra lá Puta merda Ah, que ódio Puxa, você vai salvar? Só farm, só farm, bacana Ah, lá tinha a Tide, tá ótimo, bacana Vamos declarificar pra ver se a partida dá alguma coisa Que a mecânica vai fazer da máquina de qualquer jeito, então bora decodificar O toque, né Vamos derrubar a versão do botão aqui Fazer no metro tradicional, né, apertando 20 Bacana Ela não morre, né Não Não morre não, meu mandador está a pé de morrer Ai, filho da puta Ah, não vai se poder, vai Gente, não fiz nada, só decodifiquei na partida, ia existir Todas as que eu tentei chegar perto, esse bolinha vagabundo Ele não quebrou o portal que estava ali atrás Caralho, que vacilo A máquina vai ser a Prime, muito bacana Ela vai apertar o botão, derrubou, tá ótimo Nessa aí acho que é outra Preach's Ou é a mesma É, é a mesma Ah, quer dizer É a que já morre É, é o que que tem Oi Oi Ah, mecanica, você podia ter só saído daqui pra falar a verdade Ela não está em portão nenhuma Porra, por que você não botou esse moleque pra abrir isso aqui logo Tira aqui os Spice's Ah, ela caiu já, mano Que ódio Espero que esse portão esteja perto de abrir É, tu é uma Vou tentar abrir esse aqui, que ele não pode dar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é 3, mas não é 2. Ai, meu Deus, a outra que está lá vai tentar abrir aquele portão, a Priest no caso. Que eu vou tentar na mecânica, não tá? Tá. Tá aí. Vou tentar abrir aquele lá que já estava quase aberto. Jesus Cristo, tem que dar a volta no mapa todo. Lá vem, o Tribu Fu. Não vai abrir, fofa. Ai, mecânica, eu vou te levantar, mas só para parecer que eu sou caridoso. Paciência. Ai, olha como Yuri ajuda os outros. Ah, vai, descobre aí. Eu, hein. Quem é que usa Alice? Pelo amor de Deus. Vagabundo, desgraçado. Pronto, eu não levanto, a mecânica não levanta. Derrota. Que nojo, Dani. Que ódio. A Priest já estava aqui. Por que ela não abriu logo esse portão? Eu, hein. Aí ficasse ali no portão enchendo o saco do Hunter, eu abri o outro e fugia, mas não. É, galera. Bacana, bacana. E vai ser esse aqui mesmo, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos tentar de novo. E sim, gente. Eu li na loja e a skin voltou, né? A notícia tem que dividir um pouco do marketing, do design. O povo que faz os posts, né? Porque ele não tinha bar made lá. Tinha mecânica e tinha o post, mas não tinha bar made. E, pelo visto, a única que não voltou foi a feminilidência mesmo, né? Quem é? Ah, nem eu não. Bacana. Prefiro assim, né? Que sumiu em decoder. Cate é uma coisa assim. Ai, não quero não. Distância. Ah, foi outra bar made. Bem feito. Ninguém mandou ouvir de bar made. Ah, tomara que ela se cura. Estou brincando. Por favor, bar made, se cura. Vou cortar para o outro. Ah, ele estava mais longe. Eu acho, né? Eu ia falar que claramente estou mais longe, mas não tenho claro nada. Ah, ela tentou, né? Se ninguém for salvar, eu salvo. Ah, é bacana esse negócio que mudaram o mapa, né? Acho que mudaram até a música do Love, mas eu não costumo deixar a música no meu jogo, então... Ninguém está indo, pois eu vou. Acho que deve ter até mudado a música do jogo, né? Mas enfim, cadê o mapa de Halloween, né? Que é a Terra de Justice. Não vou trazer de volta, não? Qual é a verdadeira? Opa! Eu ia tentar dar um beijo na cabeça dele. Mas não rolou, não. Não. Dizendo a prex que vai. Já fiz minha parte. Fui lá. Fiz, tentei fazer um res que eu fiz, né? A menina até... a menina até o dono é de arragem bem bonito, viu? Pai, é uma pessoa de Tide. Alguém que presta pra ele salvar, não sou eu não. Cara, eu acho que a próxima partida se ninguém tiver de Tide eu vou botar. Pena que o decode dela fica tão nerfado. Senão eu acho que eu acabar com essa máquina. Mas ele vai matar ela e vai vir pra mim. Minha máquina vai ficar aqui. Eu detesto deixar a máquina boa para eleatório, porque o aleatório não tem servo. Vão, esse bicho, né? Então eu tenho queaturar a máquina boa para eleitar. Tem que jogar a máquina boa para ela. Inclusive, eu estou perfeito de comer. Não tenho uma máquina boa para elear. Não tem uma máquina boa para elear. Além disso, eu vou fazer a máquina boa para elear. Pula quando eu apareço. Não tem uma máquina boa para elear. A gente tá vendo o Fire Ah, essa aqui é a máquina dele Ah, não, vou dar o Pop, é verdade Se bem que meu decode tá uma merda, só não sei se tá mais merda que ela Viu, não, 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 não... Vá, vai, vai... Vá, vem, vem, vem Vá, vem, vem Vá, vem Eu vou, vem É que eu sou gay? Eu queria entender Era pra ficar aqui Ixi Tá bom não vou questionar não Vai Nightwatch. Mata aí ela. Vai Toda a partida agora eu vou perder no finalzinho, né? Vai Valeu Fica aqui comigo, não vai lá não Ele foi Vou tentar abrir aquele portão ali Eu tô Eu digo Hei, hei, ho, ho Eu digo Hei, hei, ho, ho Deixa eu botar uma desila ali Acho que esse TP não carregou ainda não Xuxa, lê, 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 xuxa, lê, lê, oba Eu quero ver esse cidade balançar Xuxa, lê, 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 xuxa, lê, lê, oba Esse TP carregou, eu vou gritar Bora, bora Vaza Fazer menos que uma partilha deu bom Gente, não me perguntem por que é esse mapa Não me perguntem por que é esse mapa de novo, né O jogo quis assim, então tá ótimo Acho que fazer um stake pra thumb Deixa eu ver aqui Que o motivo fica legal esse aqui Isso, rir mesmo, vaca de vadia E esse aqui Não, aquele lá tá ótimo mesmo Olha, eu fiquei misturando Ah, como é que eu queria tirar essas fotos na parte de fazer thumb Ah, sim Manaiade, acho que essa daqui é o perco mesmo É, isso aqui é derrota Isso aí não veio brincar não Isso aí veio o try O har e o dar Não Ah, não Isso aí tá try ardando Já vai fazer a dele Já que é manaiade A gente espera o que? Anti-struggle Hitbox quebrada O que mais? Hit com blinks Bacana Será que ela tá de excite? Eu não sei se eu daria isso Eu acho que ele pode arriscar se ele quiser Porém Se ele ver que ela Tá muito confiante é melhor Se ele tomar um hit Acho melhor nem tentar Que se for um dead Um hard Tá foda Olha Ele soltou Deve ter sido um stone pequeno E tomou hit Deixa eu ver se ele vem aqui Pra eu hilar ele Cara blink Ah, ele trocou de alvo Ué, qual é a máquina dele? Era pra cá Gente, eu espero que não seja a mesma priest Que eu tô curando duas vezes Porque parece toda vez Só curei priest hoje Parece toda vez uma priest Tá, não é aquela máquina ali Será que tem máquina ali? É essa Ah, tá Tá vendo, gente O importante é insistir Agora quem vai salvar ele? O palhaço tava... Ixi Bota a Ixi nisso Ainda bem que tem uma priest Na partida Ela vai chegar lá em dois segundos Assim, espera É, chegou em dois segundos Quer dizer, alguns segundos a mais Mas chegou rápido lá O negócio é que a Nayar Ela tem uma hitbox, né? Deixa eu ir lá Pra tentar salvar É, não deu muito certo É, não deu muito certo É, não deu muito certo Cara, não dá pra deixar o Furze decodificando, né? Eu vou lá pra máquina. Não, amiga, essa aqui, ó. Essa aqui tá melhor. Nossa, tá a mesma merda. Ah, não, tá um pouco melhor. Ah, ele vai vir pra cá, beleza. Ah, melhor abrir um baú mesmo. Eu acho que o certo é eu ir lá. Eixi, bacana. Morto. Não tão morto, né? Ai, 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 eu não, moça. Por favor. Puta desgraçada, vagabunda. Gente. Nossa, errei tudo. Puta que pariu. Agora ela sabe que eu sou, né? Principiante. Ela vai querer focar só em mim agora. Hum. 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 Ó, meu codifico na tua cara. O que que você acha? Ela vai ficar naquela, né? Eu espero que o Ford esteja bem longe. Fazendo a máquina... É... Eu ia falar 90%. Matar 14. Oxi, mano. Ela foi atrás do Fire Investigator. Fica aí, meu irmão. Você não veio aqui, não. Fica aí. Caiu? Que puta. Quebrei. Ai, meu Deus. Eu morri, deu um feixe em mim. Ah, meu Deus. Eu morri, deu um feixe em mim. Poxa, ela largou todo mundo. Só veio atrás de mim. Tá arrombada. Mano, eu acho melhor dar o pop. Ah, ainda pop, vai. Podia ter pedido o Fox. Vai botar ele aonde? Ali. Dá tempo do Fox me salvar, então. Aí nós dois juntos salvamos o Fire. Ou não, né? Mentira. Ah, não, gente. Não. Isso é porque eu sou o Gui. Não é possível. O cara... O cara deu dead age e acertou na cadeira. A mulher. Eu não vou fazer a mesma burrada da outra partida que eu tava jogando, não. Eu vou ficar aqui. Ou ela vem atrás de mim. Ixi, ela vem atrás de mim. É só... Vá babundo. Ai, que ódio doido. Toda vez eu sou ludibrado. Mas o plano deu certo. Ela vem atrás de mim, ó. Ela é no outro portão. Estou morto? Estou morto. Mas meu time está em fuga. Bora, Guerra dos Jíri. O importante é que eu tô com esse skin Ah, gente, o importante é que tem gameplay Tá ótimo A Nath sofreu um pouquinho, né? Graças a Deus O quê? Ah, não Isso aqui é bullying Isso, bem daqui é bullying Isso, bem daqui é bullying